Chegou o tão esperado dia de eu pegar a minha Uman V2 aqui no servidor público E amigos, vou fazer uma dica muito interessante pra você, tá? Pra você poder ir atrás da tua Uman V2 Faz o PVP com alguém primeiro Deixa alguém te finalizar Ou tu finaliza alguém, tá? Acho que é bom deixar alguém te finalizar, viu? Eu tentar finalizar esse menininho aqui Acho que ele tava fazendo PVP com outro moleque E aí, de repente, né? Sacomé Eu quero que ele me finalize mesmo Meu objetivo não é finalizar ele Porque se ele me finalizar, o meu PVP vai ficar ativo E aí eu vou conseguir correr atrás de todos os itens Mano, o moleque é muito fraco aí, ó Não, 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 não É Beleza Ele finalizou a gente E agora, o que que tu tem que fazer, amigão? Como o teu PVP agora tá desativado Porque tu acabou de morrer pra alguém Tu vai conseguir completar a tua missão aqui Em busca das tuas raças V2 Sem nenhuma dificuldade, tá? Então pega essa dica aí Porque essa dica é muito importante Pra tu poder correr atrás dos itens Sem ter um problema de alguém te finalizar Ou te matar com os itens aqui no teu inventário E lembra, não coloca aqui, ó Ativar PVP Deixa o PVP desativado Que isso aqui vai ser uma proteção muito grande Pro teu personagem Vou lá então pra green Lá tem um NPC Onde eu vou pegar a missão Pra poder correr atrás aí da minha human V2 E amigos, uma V2 vai ajudar muito a gente aqui no servidor público E principalmente a gente que está aqui no começo do jogo Ter uma V2 no nosso personagem vai ser de ajuda muito grande Eu vou te explicar porquê Quando eu pegar ela Eu vou te mostrar o que que a gente vai ganhar Quando pegar uma V2 aqui no nosso personagem Olha só Já tô com o level 855 Falta bem pouquinho pra gente poder pegar o level 1000 Eu quero muito pegar o level 1000 Na verdade eu quero pegar especificamente o level 1100 É ele que vai liberar o acesso aí Pra eu poder pagar minhas raids e pegar fragmento Ah, eu tenho 3200 fragmentos Mas eu quero pegar mais ainda Muito mais Aqui tá o NPC, tá o Alquimista E vou conversar com ele E ele vai me dar aí a missão Pra eu poder pegar o potencial máximo da minha raça E pra isso eu tenho que pegar 3 folhas espalhadas aqui pelo mapa Então vamos lá Correr atrás dessas 3 flores Lembrando que elas podem aparecer Tanto de dia como de noite Tem umas flores espe... Olha mano, que legal Muda de coisa Tem flores específicas, tá? De dia tem um tipo de flor E de noite tem outra As flores vermelhas, azuis e amarelas Se tu quiser saber detalhadamente do local Onde essas flores aparecem Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó Eu fiz um vídeo exatamente mostrando Onde que elas aparecem, beleza? Então eu vou atrás aqui da flor vermelha Que tá de dia Daqui a pouco eu volto Ela tava exatamente onde eu imaginava Na mansão Onde dá espaldo o Flamingo Aqui no gramado A flor vermelha Já consegui pegar a primeira Bem fácil, bem tranquilo Como ainda a flor azul Ela não vai poder dar spawn nesse momento Que ela só aparece de noite Eu vou atrás da flor amarela É o melhor lugarzinho aqui Onde os NPCs são bem fáceis de tu finalizar eles E até mesmo pra poder pegar com mais rapidez É esses aqui, ó Os soldados do Cisne Acho que é isso, é mais ou menos É só derrotar alguns deles aqui E vai ter a chance de tu ter se dropado aí por essa flor A próxima flor, se eu não me engano É a flor amarela, beleza? Então eu vou finalizar aqui vários Eu vou usar o meu estilo de luta mesmo Pra finalizar eles aqui É bom que até aumenta aqui o level do meu estilo de luta E o bom que a minha fruta elogia Então vai ajudar também A poder me proteger dos NPCs E poder pegar essa flor com mais rapidez Pronto, amigos Consegui pegar a flor amarela Tá aqui na minha mão E só pra tu ver como demorou Eu fui correr atrás dessa flor de dia E já tá de noite Ou seja, já vai facilitar também Pra eu poder correr atrás da outra flor A flor azul, a última, tá? E olha meu PVP aqui embaixo desativado Tô correndo atrás dessas flores agora Sem nenhuma preocupação Sem medo de alguém me finalizar nesse percurso Eu vou aqui, ó Na primeira ilha Acho que essa ilha aqui é a ilha do Sopo Onde vende aqui alguns itens Nessa ilha também pode dar spawn a flor azul Já vou logo nela Tá aqui bem pertinho mesmo E depois eu vou nos outros três lugares Que ela pode estar, beleza? Vamos lá então Se ela estiver aqui daqui a pouco eu volto Encontrei a flor azul no último lugar que eu fui procurar Lá do lado daquele barco lá Pronto, encontrei a flor azul, amigo Do lado do barco tem essa ilhazinha Tem uma portinha aqui meio diferente Se tu não olhar direitinho Tá aqui, ó A portinha Deixa eu só pegar esse baú aqui Já tô aqui mesmo, né? E aqui tá a ilha, tá? Essa ilha aqui do lado do barco ali, ó Bem solitária Bem na parte do fundo do barco Aqui eu consegui encontrar essa flor Muitos não conseguem encontrar a flor azul Porque deixam essa ilha de lado E aí vai procurando em todos os outros lugares E aí a flor azul simplesmente está nessa ilhazinha Então dá uma olhada nela também Assim como eu fiz, ó Eu procurei em todos os lugares Mas no último lugar Tava ali Caramba, cuidado, hein? Tá aqui as três flores do meu personagem Meu PVP acabou de desativar Bem na hora Então nesse momento eu tenho que tomar muito cuidado Eu tô em servidor público Pra alguém finalizar eu aqui agora Vai ser muito fácil, tá? Então vamos correr rapidão pra lá Ou ser pra ninguém aparecer nesse percurso aí E me finalizar Então, mano, nem vou chamar muita atenção Tem um molequinho voando bem ali, ó Tem um moleque de boda ali também Caramba, bicho Nesse percurso aqui é muito tenso, viu? A raiva que dá De alguém finalizar eu agora Com essas três flores na mão É pra chorar, né, amigo? Mas faz isso, tá? Fala o que eu falei da outra vez aí, ó Tenta deixar alguém te finalizar antes E corre atrás o mais rápido possível Pra encontrar as flores Porque eu acabei de perceber Que o PVP ele ativa Depois de um tempo Eu achei que ele ficava até Tu sair do servidor Mas não é não Falta pouco, amigão Não, eu nem vou voar Porque o voo da magma Chama muita atenção Se tu tiver também uma fruta Que voa mais rápido Uma light Ou coisa assim Usa ela Porque aí vai te ajudar mais Pra poder tu chegar no Ah, mano Olha a minha energia Tá acabando Vou andar aqui um pouquinho Tomar cuidado agora Pra ver se ninguém aparece Beleza Tô livre Pronto, amigo Tamo chegando Tamo chegando Falta bem pouco E a minha energia tá quase indo Nem vou usar o voo da magma Pra não chamar a atenção dos meninos, né? Caramba, quase Beleza Chegamos aqui na green O alquimista tá quase ali na frente E nesse momento Vamos conseguir pegar a raça humano V2 No nosso personagem Tá aqui, olha o alquimista Lembrando, tem que ter dinheiro, tá, amigo? Se quem tiver dinheiro Tá lascado Ele vai pegar as três flores Tá aqui, ó Vai cobrar E 500 mil de dinheiro Não é muito dinheiro não É verdade Mas se tu não tiver Aí tu vai ter que correr atrás de ter Pelo menos, tá bom? Vou pagar aqui Pronto A raça foi evoluída Conseguimos pegar a nossa humano V2 Já temos aqui Nosso personagem A humano V2, amigo E por que é importante tu pegar a humano V2 No teu personagem? Por pelo menos quatro coisas Uma delas é que aumenta a tua velocidade de movimento Quando você pega a humano V2 Tu aumenta mais ainda o teu movimento Tu consegue correr mais rápido Sem falar também que teu flash step Ele aumenta também, mano Ele é dobrado E o seu caudal também é reduzido, tá? Cerca de 10 a 15 segundos Então, amigo Isso aqui ajuda demais O teu flash step aí também E a terceira coisa também É que foi acrescentado Quando tu pega aí a humano V2 O teu personagem Um pouquinho a mais de esquiva, tá? Então, quando tu coloca O teu haki da observação aqui, ó Tu consegue pegar Um pouquinho mais de esquiva Quando tu libera a tua raça humano V2 Olha isso, amigão Ajuda demais Sem falar que é o menino ali correndo, né? Mas cuidado, né, bicho? E a sua distância também do traço Fica ligeiramente rápido Então, ajuda demais Mano, a raça humano V2 Com certeza vai ajudar muito O meu personagem Vou ter que depois correr atrás Da humana V3 É possível, tá? Correr atrás Ah, mano Molequinho Vai fugir Vai não, mano De verdade Não vai fugir não, seu cretino Ah, tu tá louco, mano? Aqui é eu, meu parceiro Será que ele tá pegando? Será que ele tá pegando a... Não, vou deixar ele fugir, né, mano? Ele tava... Sei lá, né? Vai que ele tá correndo atrás aí De poder pegar também A raça dele V2 Deve tá com a florzinha no inventário dele, né? Foi burra, hein, mano? Tinha que deixar a gente finalizar antes Se tu estiver fazendo isso Mas vai, vai embora Vai com Deus, amigão Um dia A gente se encontra Mano, a minha magma Tá muito forte, cara Com a PVP Ela tá muito boa Olha como é que tá Minhas estatísticas aqui Eu deixei mil Na minha fruta Deixei 8-2 2 na minha defesa E 7-4-2 Aqui no meu soco Tô ficando forte, amigão E agora com a minha Humano V2 Com certeza Eu vou ficar muito mais forte ainda E no próximo vídeo Eu vou tentar aí Pegar o level mil Tentar apagar minha primeira... Ele tá vindo pra cá? Ele quer PVP, bicho Pera, mano Ah, tu tá de brincadeira Tu quer PVP comigo Eu de magma, cachorro Ah, mano Vamos lá, então Fazer um PVP Já que ele quer, né? Acho que ele tá com o PVP Dele desativado, acredita? Que eu não tô conseguindo Dar dano nele Vamos ver Ah, não sei Deixa eu ver Ah, mano Eu tô com o meu haki também Desativado Agora vai Agora o PVP Vai ser monstro, amigão Tô errando tudo Na minha magma Agora peguei ele Ah, cachorro Eita pipoca Morrei É, mano Ó, novo título Morrei e ganhei o novo título Que bosta, mano Meu Deus do céu Eu sou muito ruim no PVP E eu preciso melhorar Ah, mano A magma é muito ruim Pra fazer PVP Porque os moleques São muito rápido E pra você poder acertar ele A não ser se a nossa magma Quando pega no menino Deixa ele paralisado Mas se não for assim Vou ter que trocar de fruta Pra poder fazer PVP futuramente Mas por enquanto A nossa magma Tá ajudando, vai Não vou trocar ela agora, não Sem mais Até o próximo vídeo Fui!